E aí? Vamos falar sobre casamento dentro do jogo. Como você provavelmente já sabe, isso é possível e traz alguns benefícios bons. Se é benefício, é bom. Então vamos falar logo o que é necessário para poder estar casando. E antes de mais nada, é que você e a pessoa do qual você vai casar sejam amigos. Você deve adicionar um ao outro na lista de contatos. Não é só um que pode adicionar, os dois tem que estar ali adicionados. E depois que vocês já estiverem adicionados um ao outro, você pode apertar P para abrir a sua lista de amigos. E quando você clicar no nome dela, você irá ver Intimancy, que seria Intimidade. É a intimidade que vocês dois têm juntos. Essa intimidade aumenta de acordo com as atividades que vocês dois realizarem em grupo. E para poder casar, você precisará ter 3 mil pontos de intimidade, o que vai ser equivalente a 3 corações. Existem vários meios de você ganhar intimidade e um dos melhores é fazer PVP junto. Cada partida de Battlegrounds vai te dar aí uns 120 pontos, mais ou menos. Se vocês estiverem no mesmo time, é claro. Além disso, vocês também ganham pontos por matar jogadores juntos. Então além dos 120 pontos da Battlegrounds, você também ganha pontos por matar jogador quando está fazendo PVP. Então esse é o melhor meio de você upar isso daí. Um outro método de conseguir fazer pontos aí de intimidade é concluindo Dungeons. Cada Dungeon tem uma pontuação que ela vai te dar de intimidade, que vai desde 40 até mesmo 320 pontos. Além disso, cada monstro que vocês matarem vai te dar 1 ponto. Então vamos botar aí que você mate 50 monstros na Dungeon. Você vai ganhar 50 pontos. Foram outros métodos, como falar através do chat aí de amigos, ou então duelar um contra o outro. Mas não fique o dia inteiro aí duelando, ou então conversando no site. Porque isso aí tem um limite semanal e diário. Então existem outros meios de você ganhar também intimidade, mas são mais limitados. Se você focar em fazer Battlegrounds e também as Dungeons, assim como os 300 mobs diários, você consegue o passo aí rapidamente para 3 mil pontos de intimidade. O limite de pontos que você tem aí de intimidade são 6 mil pontos. E a partir disso, vocês não irão mais ganhar pontos de intimidade, a menos que vocês sejam casados. E vamos falar de como casar agora. No norte da cidade dos Sapéus, quase no final do mapa, vai ter dois corações aí e uma espécie de lago, próximo a uma ilha. Vai ter esses corações. Chegando lá, vai ter um teleporte que vai te teleportar para a instância de casamento. Onde haverá 3 NPCs próximos a uma árvore. A NPC do meio é a que realiza o casamento. Quando você falar com ela, existirá duas opções. A de cima é o casamento com cerimônia. Essa custa 300k e não vale o preço que o custa. É caro. E a cerimônia dura nem um minuto direito. A segunda opção é o famoso casamento de cartório. Você paga 50k e casa. Pronto, acabou. Tem mais nada. Para efetuar o casamento, você e seu futuro cônjuge precisam estar em grupo. E a pessoa que vai falar com o NPC precisa ser o líder do grupo. Assim como a pessoa que está com dinheiro para bancar o casamento também. Caso você opte pelo casamento caro, dê uma volta aí no mapa porque você vai ganhar alguns presentes. Mas esses presentes você tem que pegar no chão. Ele está aí em formato de árvore, em formato de capim, um presente louco esses. Deve ter sido presente do Snoop Dogg, enfim. Com esses presentes você consegue recuperar um pouco do teu dinheiro mal gasto. Depois que você casou, você ainda terá o limite de 6 mil pontos de intimidade. Mas agora, você pode desbloquear isso. Do lado de fora da instância onde você casou, vai ter um NPC que ele vai te dar uma quest. E quando você completar essa quest, você vai desbloquear aí para continuar ganhando intimidade. A propósito, qualquer um que você gaste 6k com um amiguinho pode fazer essa quest. Mas só se for casado que você continua ganhando ponto. Ainda falando sobre intimidade, você vai poder ir até 28 mil pontos de intimidade com seu cônjuge. Quando vocês atingirem 15 mil, vocês irão ganhar um emoticon. Que é de um abraçar o outro. Que fofo. E em 28 mil pontos, vocês ganham um costume branco. Bem bonito a propósito. E agora que eu já falei uma das recompensas de estar casado, vamos falar das outras também. Quando vocês casam, vocês ganham um título, que carrega o nome do amante em cima de sua cabeça. Vocês também terão um ganho a mais de experiência quando estiverem matando monstros juntos. Se resolverem fazer Barron Ground juntos, a barra de progressão para as recompensas semanais irá crescer mais rapidamente. Também tem um buff que vocês podem usar no SPA. Para usar esse buff, ambos precisam estar em Hot Springs. E aí é só apertar N e clicar na mãozinha que a seta aí na tela está indicando para vocês. Enquanto você vai usando esse buff um no outro, vocês ganham um aumento na experiência que vem das bebidas que você usa lá dentro de Hot Springs. E por fim, os melhores benefícios. Vocês terão acesso a uma nova aba quando vocês apertam N. Que é a aba de casados, onde terá três habilidades. Mas a princípio, essas habilidades estarão cinzas. Vocês irão precisar de um livro que dropa em Dungeons do level 59 e uma do 62. E esse livro também pode ser comprado na Action House, caso alguém resolva vendê-lo. Então você vai ter que usar esse livro aí para poder liberar essas habilidades que vocês já têm. Meio bizarro isso, enfim. E vamos falar das habilidades. A primeira é fazer uma comida que aumenta o HP e também a mana de quem comer. Você pode comer isso até 10 vezes, mas tem um cooldown de 1 hora quando você prepara a comida. Isso no primeiro ranking da skill. Quanto maior for sua intimidade entre você e seu parceiro, melhor essa comida fica e o cooldown é reduzido. A segunda habilidade permite você ressuscitar seu companheiro morto. Mas só pode fazer isso fora de combate. O cooldown a princípio é de 45 minutos. Mas quanto maior for a intimidade de vocês, menor será esse cooldown. E também, quando alguém for ressuscitado, ele virá com mais HP. E a última habilidade permite você sumonar, invocar, teleportar o seu cônjuge para perto de você. Essa skill a princípio tem 45 minutos de cooldown e ela tem um uso limitado diariamente. Mas quanto maior a intimidade, mais vezes vocês irão poder usar isso por dia e também terá um cooldown reduzido. Você vê essas vantagens e pensa. Casar é tudo. Preciso casar nesse jogo. Mas toma cuidado na hora de você escolher com quem você vai casar, porque pra divorciar é um inferno. E eu não tô falando isso por ter feito um pacto com o diabo. A propósito, quando vocês casam, essa mensagem aí aparece pra todo mundo no servidor. Todos podem ver. Então cuidado com os crushs, porque eles vão ficar bolados. Enfim, se você divorciar, existe duas opções de divórcio. Uma é o divórcio mútuo, onde cada um vai pagar 10k pra se divorciar. Mas se a pessoa que você casou não quiser se divorciar, então você vai ter que apelar pra segunda opção, onde vai te cobrar 300k pra divorciar. Além dessa facada, você e sua futura ex só podem se divorciar depois de 7 dias de casados. E além disso, vocês vão ficar mais 7 dias sem poder casar com ninguém. Bem, aqui termina o meu guia de como casar no Revelation. Espero que vocês tenham gostado. E se o guia te ajudou, curta o vídeo aí. Porque isso vai ajudar muito na divulgação do canal e do vídeo também. Então dê esse apoio aí pra poder eu continuar trazendo vídeos a todos vocês. E muito obrigado por ter assistido o guia até aqui. Não deixe de conferir os outros guias presentes no canal. E caso você queira assinar o 100 lag pra ter uma melhora no seu ping, aí na descrição vai ter um link. E se você assinar os serviços através desse link, você também estará ajudando o canal a crescer. E agora eu deixo o meu beijo, o meu abraço e... Fui, minha! Fui, minha!